Show! O meu cavalo eu já mandei, sei lá Pra você passear, vestida de jimão E você sendo a porta-bandeira Nessa brincadeira eu serei campeão E você sendo a porta-bandeira Nessa brincadeira eu serei campeão Morena linda, eu vim lhe listar Eu vim lhe convidar pra corrida de murão Morena linda, eu vim lhe listar Eu vim lhe convidar pra corrida de murão Teus olhos verdes me deixam abismado Deixam enfeitiçado o meu coração Teu beijo doce, vinha e venenda Por você morena, morro de paixão Teu beijo doce, vinha e venenda Por você morena, morro de paixão Com uma programação para todos os gostos A festa do Vaqueiros em Alagadiço foi sucesso O povoado Alagadiço ficou pequeno Ao reunir centenas de Vaqueiros E uma verdadeira multidão de pessoas De diversos lugares que curtiram a festa Com Mano Walter, Danielzinho o Caceteiro Gogó de Ouro, Roberto Júnior Renaldo o Caceteiro e Aboiadores Carlinho das Pias e Gicélio E Fael Vaqueiro Que animou o público com muita música O evento iniciou com a tradicional Alvorada festiva com Aboiadores E o famoso café da manhã Após ouve a cavalgada Saindo do povoado Catuabo Até o povoado Alagadiço Finalizando com os shows na Praça da Matriz Meus canarinho, minha beija-flor Vim da notícia do meu grande amor Que foi embora e nunca mais voltou Meus canarinho, minha beija-flor Meus canarinho, minha beija-flor Vim da notícia do meu grande amor Uma festa que marcou o município de Freipaulo E que ficará para sempre na história de Alagadiço Como uma das maiores festas que já aconteceu no povoado Eu sou uma turma de verdade e do próximo eterno Oh, 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 oh Chama! Em nome de Cachaça Preciosa do Vale A Cachaça do Mano Walter Anda de carrão, tem casar de praia Viaja de avião, toma vinho pra cata-gata sem limites Chorado no chagrão Oh, tem quem gosta, mas eu não sou forte E saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, sotaque frigido Tem quem não gosta, mas eu sou assim Moro no interior E não troco no interior Todo mundo sabe E não sou matuto ouro dela Sou matuto de verdade E não sou matuto ouro dela Sou matuto de verdade E não troco no interior Oh, 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 oh E não sou matuto ouro dela Sou matuto de verdade Governo de Frei Paulo Aqui é o meu lugar Dopo de виro Oh, 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 oh O que é meu lugar? Oh, 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 oh Como eu sou matuto ouro da praia